Música Banco não tem responsabilidade por crime cometido contra correntista em via pública. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ aceitou o recurso de um banco para reformar decisão que condenou a instituição financeira a pagar 150 mil reais de indenização por danos morais à esposa de um comerciante vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, em crime conhecido como saídinha de banco. De acordo com o processo, a vítima era dona de um restaurante em Curitiba. Após sacar 3 mil reais na agência bancária, o empresário foi seguido pelos criminosos até o estabelecimento comercial, localizado a aproximadamente 500 metros do banco. No restaurante, o homem foi assaltado e morto. A esposa do empresário entrou na justiça contra o banco, que foi condenado pela Justiça do Paraná a pagar danos morais à viúva por não ter sido assegurada ao cliente a privacidade necessária para realizar a operação bancária. No recurso ao STJ, o banco alegou que não tem responsabilidade, uma vez que o latrocínio aconteceu fora da agência. O relator do caso no tribunal, ministro Marco Aurélio Belize, aceitou a justificativa do banco. O magistrado explicou que, por o crime ter ocorrido na frente do restaurante da vítima, isso rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que a segurança pública é dever do Estado. Com isso, a turma isentou o banco de pagar danos morais à viúva.